A seguir, luxo no Pantanal é duelo entre cristãos e mouros na tradição da cavalhada. O cantor Daniel se recupera bem do acidente que deixou dois mortos. E uma névoa sobre Brasília. A forte neblina esconde a capital federal nas primeiras horas do dia. Tudo é festa e alegria, tem comida de montão, coxinha, empadinha, corbetone, macarrão, carne assada, vinho, pizza, provolone, parmesão. Tá na hora de Epoclér, pra ajudar na digestão, mais alívio, mais disposição. Epoclér, tenha sempre a mão pra ajudar na digestão, Epoclér é muito bom. Epoclér, é só alegria. Não é fácil ser o treinador da seleção brasileira e tomar decisões que mexem com o país inteiro, sem poder errar. Ter que suportar sozinho a pressão de 180 milhões de torcedores. Mas pra Golden Cross é meu lado, fica mais fácil. O Parreira é cliente Golden Cross e conta com os melhores médicos e hospitais para cuidar da saúde da sua família. Dá pra entender por que ele é assim tão tranquilo. Golden Cross, 35 anos. Oi, é verdade que quanto mais NET eu for, mais vantagens eu tenho? É sim. Pois ninguém é mais NET do que eu. Eu só uso camiseta da NET, eu uso boné da NET. Mocinha, eu até casei com uma Ivo NET. Bom, nem precisava tanto. Bastava assinar o NET Combo. Quanto mais serviços da NET o senhor assinar, mais vantagem tem. Ah, é? Uhum. Pô, então não precisava casar com a Ivo NET? Um NET Combo é melhor. Por exemplo, TV por assinatura, banda larga e telefone, tudo junto. A partir de R$ 99,90, o Mundo é dos NETs. Tudo certo? Tá tudo muito bem explicado. Sempre que precisar de dinheiro ou contigo, afinaça. Melhor que nosso atendimento é sua tranquilidade. Pronto, eles já queimaram umas duas goiabinhas. Maxi Goiabinha Balduco, 90 calorias, com gostinho de 900. Páginas da Vida Tidi e Lalinha tem uma história de vida juntos. Uma história escrita com muito amor. Temos bons filhos, seis joias, preciosas. E lindos netos também. Eles construíram uma família unida. Cada um dos filhos tem um temperamento diferente, um jeito próprio. Mas todos são ligados por laços de carinho e respeito. Eu chamei vocês aqui pra gente matar a saudade dos bons tempos que não voltam mais e vocês ficam brincando. Mas o destino ainda reserva muitas emoções para eles. Eu não gosto de pensar na morte dos meus pais. De nenhuma pessoa querida. Pra mim elas são eternas. Eu não sei o que vai acontecer comigo, meu filho, se eu perder a sua mãe. Dia 10, estreia a nova novela das 8 de Manuel Carlos. Páginas da Vida A seguir da Alemanha as notícias da seleção brasileira. Solidariedade e futebol. Dona de casa alemã tricota um cachecol gigante para entrar no livre dos recordes. Vitória dramática. A Itália garante a vaga para as quartas de final em cobrança de pênalti na prorrogação do segundo tempo. Não é fácil ser o treinador da seleção brasileira. E tomar decisões que mexem com o país inteiro. Sem poder errar. Ter que suportar sozinho. A pressão de 180 milhões de torcedores. Mas pagou, dengroce ao meu lado, fica mais fácil. O Parreira é cliente Golden Cross e conta com os melhores médicos e hospitais para cuidar da saúde da sua família. Dá para entender por que ele é assim, tão tranquilo. Golden Cross, 35 anos. Balão é muito bonito quando sobe. Mas quando cai, provoca incêndio e tragédias. Soltar balão é crime. Segurança. A gente vê por aqui. A batalha dos ex começou. Eu quero que você quer fazer os bens. Por que eu quero fazer os bens? E agora é guerra. O que é a sua irmã? Minha irmã foi por muito. Um bens? Separados pelo casamento. Dia 30. Dirigir é como viver. Você escolhe um caminho. Aproveita o momento. Por que você demorou tanto? Muito trânsito. Meu carro é número 1. Corolla. Paixão mundial. Essa câmera tem zoom digital? 1.300. Zoom digital. 1.300. 1.500. 1.500. 3.50. 1.50. Sem cholo. Dá pra ser mais JT? Dá. Novos classificados JT. O único contém quase de tudo. Um caderno que sai aos domingos onde você encontra quase tudo. E detalhe, o anúncio é grátis. JT. Classificado sem complicação. 3855 2001. Cobras e lagartos. Duda resolve abrir seu coração para tentar impedir o casamento de Bel e Estevão. Diz que me ama. Eu só quero ouvir isso de você, Bel. Vai largar esse cara pra ficar comigo. E foguinho que se cuide. Porque Ellen surgiu com uma grande novidade. Ellen, você tá grávida? Tenho certeza disso. Avisão. Nesta segunda, 7h30 da noite. Cobras e lagartos. Transcrição e lagartos. Esse é o professor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto